Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração de obras de ampliação do Porto do Itaqui, em São Luís do Maranhão. O berço 100, que é uma das obras do PAC e Programa de Aceleração do Crescimento, será estratégico para a movimentação de cargas. Veja como foi a solenidade. Convidamos o senhor Luís Carlos Fossati, presidente do Porto do Itaqui, a fazer uso da palavra. Bom dia. Quero destacar a minha satisfação por estar vivenciando esse momento. Agradeço enormemente a presença da excelentíssima senhora Dilma Rousseff, presidenta da República, que nos honra por estar aqui hoje. Agradeço a excelentíssima Rosiana Sarney, governadora do Estado Maranhão, e que nos dá um suporte fantástico às nossas operações portuárias. Excelentíssimo senhor José Sarney, presidente do Senado, fundador do Porto do Itaqui. E eu aqui queria transmitir ao presidente que nós continuamos cuidando desse porto como fosse seu filho. Excelentíssimo senhor Gastão Vieira, ministro de Turismo e um grande amigo e um dos grandes colaboradores e que nos prestigia sempre em todas as nossas atividades. General de Exército José Elito Siqueiro, ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional. Excelentíssima senhora Helena Chagas, ministra do Estado-chefe de Secretaria de Comunicação Social. Excelentíssimo senhor Leonas Cristino, ministro dos Portos, grande parceiro, grande colaborador e está junto conosco nessa empreitada. Excelentíssimo senhor Washington Oliveira, vice-governador do Maranhão. Excelentíssimo senhor João Castelo Ribeiro Gonçalves, prefeito de São Luís e que também já foi presidente da EMAP há duas... Eu dou bem. Agradeço aos deputados, secretários, empresários e executivos das grandes empresas aqui presentes, a toda a comunidade portuária. Agradeço em especial a presença da equipe da EMAP, que tem contribuído de maneira brilhante para vencermos os nossos desafios. Agradeço também a presença dos líderes das comunidades em torno do nosso Porto do Itaqui. Dividir com vocês as conquistas do Porto do Itaqui, que é um dos mais estratégicos do Brasil, é uma oportunidade ímpar. Integrado diretamente a ferrovias e rodovias, o Porto do Itaqui traz vantagens econômicas exclusivas a produtores do eixo centro-norte do país, que gastam menos e ganham mais, usando o Itaqui como corredor de escoamento. O nosso porto tem uma posição estratégica privilegiada, estando próximo dos grandes centros comerciais de outros continentes. Comparado a outros portos do sudeste do Brasil, são economizados até sete dias de viagem para os maiores portos do mundo. Por sua vez, a ampliação do Canal do Panamá também colocará o Porto do Itaqui como excelente ponto de partida e chegada para os mercados asiáticos. Devemos ressaltar também as suas condições naturais privilegiadas, com um canal de acesso de profundidade média de 30 metros e largura de 1,8 quilômetros. Com esses privilégios, da natureza e com o momento de grande desenvolvimento do Estado, acima da média nacional, se faz necessário pensar em uma nova estratégia de desenvolvimento para o Porto do Itaqui, pois este, sem dúvida, é um dos pilares de desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. Por isso, entendemos que o progresso se faz com ousadia para investir, propondo novas formas de gestão, focando no potencial humano, vencendo desafios e valorizando as práticas de desenvolvimento sustentável e a procura constante da competitividade, com competência, o que nos possibilita novas importantes perspectivas de mercado. Tornar a empresa mais competitiva num cenário público é o nosso grande desafio. Os gargalos na infraestrutura do país nos obrigam a sermos ágeis e estarmos sempre à frente das demandas. Procuramos ser eficientes em tudo o que fazemos, para garantir operações seguras e confiáveis aos nossos clientes. Contamos com o apoio dos governos, federal e estadual, o incentivo de grandes lideranças do poder público e de instituições que reforçam a credibilidade alcançada hoje pela EMAP. Credibilidade que atraiu grandes empresas do mercado nacional e internacional, que estão investindo ou querem investir no nosso Estado. Temos como visão ser um dos dez melhores portos do mundo, com meta para os próximos 20 anos, numa linha ascendente muito além das mais de 15 milhões de toneladas esperadas para este momento. nosso objetivo é alcançar o patamar de 150 milhões de toneladas até 2031. Essa estratégia audaciosa está pautada num planejamento elaborado com a ajuda de grandes profissionais do mercado de logística portuária. O nosso projeto de expansão é audacioso e vislumbra a obtenção de investimentos que podem chegar a 6,4 bilhões de reais. Recursos a serem captados através de parcerias com os governos federal, estadual, recursos próprios da EMAP e da iniciativa privada. O Itaqui hoje é um porto em pleno desenvolvimento e a síntese do nosso planejamento estratégico para os próximos anos, 20 anos, vocês tiveram a oportunidade de ver na maquete. Portanto, eu posso afirmar que no porto do Itaqui o futuro começa agora. Muito obrigado. Para uso da palavra, o senhor Leônidas Cristino, ministro-chefe da Secretaria de Portos. Bom dia a todos. Uma alegria muito grande, mais uma vez, estar de volta ao Maranhão, a São Luís, e ao sistema Porto de Itaqui. E eu que tive o privilégio, ainda muito jovem, engenheiro, trabalhar no início do terminal da Ponta da Madeira. Fiz aqui a terraplenagem. E, por isso, do carinho e da alegria de sempre estar aqui e sempre trazendo boas novidades, hoje, ao lado da nossa presidenta Dilma, que vem desenvolvendo um trabalho extraordinário, no sentido de que a gente possa rapidamente recompor todo o sistema de transportes do nosso país. Queria também saudar a nossa governadora Pasiana Sarney, grande parceira do governo federal, saudar nosso amigo, presidente do Senado, José Sarney, o iniciador desta estrutura portuária, saudar meu colega Gastão Vieira, ministro do Turismo, a presidenta Dilma, do governo federal, saudar o Luiz Carlos Fossati, presidente da EMAP, que vem fazendo um trabalho dinâmico nesse sistema, saudar o vice, o prefeito de São Luís, João Castelo, saudar todas as lideranças políticas, lideranças comunitárias, e saudar também todos os trabalhadores portuários que estão presenciando esse ato muito significativo para o crescimento e a consolidação do porto de Itaqui. São obras estruturantes que o governo federal vem executando em todos os portos públicos nacionais. E quando o governo federal sinaliza positivamente com o intuito de avançar, de melhorar esse segmento, a iniciativa privada também está fazendo a sua parte. Hoje, o governo federal está mostrando para todo o país três obras importantes. A recuperação e a melhoria do CAIS 101, do 102, e a construção desse CAIS 100, que vai, sem dúvida nenhuma, esses três procedimentos, dá uma condição melhor de movimentação de cargas e olhando também para o futuro, no sentido de trazer outros empreendimentos. E esses outros empreendimentos já estão acontecendo. A presidenta Dilma teve a oportunidade de circular aqui na entrada do porto e viu o Tegra já sendo construído e o terminal também de celulose. Isso demonstra que o governo federal faz a sua parte, a iniciativa privada também faz a sua parte, e o desenvolvimento, de certo, vai chegar e está chegando. Por isso, da nossa satisfação de poder, mais uma vez, vir aqui ao Itaqui, vir aqui a São Luís, trazer obras importantes. O governo federal também já iniciou a construção do terminal de líquidos 108, o BESO 108, que há muitos e muitos anos era necessário para aumentar a movimentação de líquidos, de combustíveis aqui em Itaqui, e a presidenta Dilma, através do PAC, determinou que a gente disponibilizasse recursos na ordem de 50 milhões, para que a gente possa dar essa tranquilidade na movimentação de combustíveis, de líquidos, aqui no Porto de Itaqui. O Porto de Itaqui movimentou, em 2011, 14 milhões de toneladas. Só de líquidos foram 7 milhões de toneladas. E essa ampliação, que nós já estamos fazendo no BESO 108, dará a condição de movimentar mais 3,5 milhões de toneladas. Ou seja, vai dar uma tranquilidade para que o Porto de Itaqui, essa parte da região norte, e também da região nordeste, possam ter toda a estrutura portuária necessária para receber esses combustíveis e serem distribuídos para todas essas duas regiões importantes do nosso país. De modo que nós vamos, sim, continuar a trabalhar no sentido de dar mais eficiência à área portuária. Hoje, o governo federal tem o planejamento, pela primeira vez, de 20 anos. Hoje, nós estamos olhando ao sistema portuário nacional para 2030. Isso demonstra a preocupação da nossa presidenta no sentido de preparar o nosso país para um futuro, um futuro onde o Brasil vai crescer, e em um Brasil crescendo economicamente, é claro, que melhora a renda e melhora o emprego de todos os trabalhadores. Por isso, eu queria agradecer a presença de todos vocês, com a certeza de que a Secretaria de Poços vai fazer aquilo que seja importante e necessário para preparar esse segmento, esse elo importante da logística de transportes do nosso país. Recentemente, a presidenta anunciou 133 bilhões de reais para a área de transportes, no setor de rodovia, ferrovia e hidrovia. E, nesses dias, nós também vamos anunciar, a presidenta Dilma vai anunciar recursos importantes para que a gente possa melhorar, ampliar e dar mais eficiência a todo o sistema portuário nacional. Por isso, um abraço, parabéns, e digo mais uma vez, a minha felicidade e alegria de estar mais uma vez em São Luís. Boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.